Recentemente teve uma atualização surpresa aqui dentro do Blocks Fruits, a atualização de comemoração de 10 bilhões E com isso, novas coisas foram adicionadas, como simplesmente um haki e um item mítico E eu vou mostrar tudo hoje pra vocês e ensinar como é que pega Bom, basicamente eu tinha falado pra vocês que a única maneira de conseguir os nossos queridos confetes Porque o evento funciona da seguinte forma, você consegue pegar 100 confetes a cada uma hora Ou seja, toda vez que dá 0x0, reseta Então tipo assim, uma hora exatamente, você tem até 1h59 pra você conseguir pegar 100 confetes Se você não pegar as duas horas, reseta essa contagem E você só tem um limite de 100 confetes a cada uma hora Ou seja, você tem que ficar relogando ou enfim, a cada uma hora Não tem como você pegar confete ilimitadamente Você tem que ficar entrando e pegando os confetes aos poucos Que no caso é exatamente 100 a cada hora E pra você ter uma noção, tem como você ir ali e ver no NPC Que já já eu vou mostrar pra vocês, tá certo? E bom, as maneiras que eu acabei descobrindo como pegar confete É que basicamente você pode interagir com esses NPCs que tem esse chapéuzinho, tá vendo? Ganhei confete Quando você interage com esses NPCs que tem o chapéu Você também consegue pegar confetes Eu particularmente acho que a melhor estratégia é ficar andando pelo mapa e ficar pegando baús Se você tem um servidor privado, melhor ainda, porque você pode ficar resetando Aqui no terceiro mundo tem muitos baús E vocês podem mais ou menos ver o caminho que eu tô fazendo e se espelhar nele pra poder fazer Outro NPC que também tem o chapéu é o Bloxfruits Dealer Então você pode vir aqui conversar com ele Não dá pra ficar falando toda vez com o mesmo NPC Tipo, meio que tem um cooldown, né? Porque se fosse assim, era só você ficar falando toda hora com o mesmo NPC Então assim, né? Tem um tempinho pra resetar E eu já mais ou menos meio que peguei a manha, né? Dos lugares que tem os baús Então eu já fico mais preocupado, né? Porque foi como eu falei Aqui no terceiro mundo tem muito baú Eu só quero pegar o chapéuzinho do piloto Que esse item aqui é melhor pra eu tá me locomovendo, né? Eu tô aqui meio que perdendo meu tempo à toa, né? Porque o chapéuzinho do piloto aqui, vocês podem ver É vida Bom, mas eu já mais ou menos sei aqui os lugares Como eu falei pra vocês Então eu tô pegando, andando por aí Que eu acho até mais tranquilo, né? Mas você pode ficar resetando, entrando Enfim, você é livre pra você fazer o que você quiser E bom, como eu disse A cada hora, né? Você pode simplesmente pegar e resetar os confetes Só que o mais legal é que você tem como pegar um item muito importante Na verdade, o segundo item mítico Outro item que existe Que é o único item mítico que existia até o momento É o casaco escuro Que é um item dropado pelo Barba Negra Só que agora eles adicionaram um item Que particularmente, pra mim Na minha opinião Vai ser um dos melhores itens já feitos E cara, por que eu tô falando isso? Vocês já vão entender Deixa eu só ver se isso aqui reseta Ó, não resetou ainda o confete aqui do rapaz Mas ó Aqui na loja, a cada tempo Essa loja atualiza, tá? Ela é uma loja rotativa Ou seja, a cada certo tempo Ela vai se atualizar E com isso você pode ver que Embaixo sempre vão ser três frutas E em cima vão ser três coisas Então, por exemplo Você pode Ali em cima pegar dobro de XP Girar raça Eu acho que talvez tem reset de status também Money Eu ainda não vi fragmento Mas pode aparecer esse bonus XP hat Cara, isso daqui é o que a gente vai ficar tentando pegar hoje Infelizmente eu não vou conseguir Vocês podem ver que faltam Cinquenta e... Quarenta e quatro Aqui ó É... ó Shop reset em quarenta e cinco minutos Ou seja, eu tenho quarenta e cinco minutos E eu ainda posso pegar quarenta e quatro confetes Até resetar Então é mais ou menos isso Você tem que ficar pegando cem confetes A cada uma hora Ou seja, mano Se você for pegar os confetes tudo certinho Tempo no mínimo Você vai precisar de que oito horas Pra conseguir pegar todos esses confetes Tá? Porque você precisa de setecentos e cinquenta confetes Particularmente eu acho que é o item mais caro Que tem pra comprar com os confetes E mano, é uma coisa que você tem que comprar sem medo Porque primeiramente É um item muito interessante Eu já sei o que ele faz Mas eu quero esperar ele realmente aparecer Pra poder mostrar pra vocês Porque cara Isso vai ser muito interessante Eu quero realmente testar algumas coisas nele E ver como ele realmente vai funcionar Pra poder trazer uma experiência melhor E compartilhar tudo com vocês Mas eu tô mega empolgado Pra poder pegar esse item Principalmente por ele ser um item mítico Mas não muito menos importante A gente não pode esquecer das outras coisas, né? Dos outros itens Que no caso A outra coisa que foi adicionado Foi um haki Na verdade não um haki Mas sim uma cor de haki A gente sabe que existiam O total de 14 cores de haki Sendo que a última era uma cor colorida, né? Que é aquele rainbow haki, né? Que é esse daqui Agora tem esse outro haki Que ele está locked E ele é feito exclusivo da missão Mas que missão? É uma incógnita que muitas pessoas estão se perguntando Porque ninguém ainda realmente conseguiu resolver Como pegar esse haki Pelo menos a gente descobriu como que pega o chapéu E olha, eu falo pra vocês Peguem esse chapéu o quanto antes Porque se vocês perderem a oportunidade de pegar esse chapéu Vocês vão se arrepender Porque primeiramente É um item de comemoração O que que isso significa? É um item de tempo limitado Ele não vai aparecer novamente Até porque é uma comemoração de 10 bilhões de visitas E eles já falaram que o evento vai durar uma semana Ou seja, se você não pegar o chapéu em uma semana Você vai ficar sem o chapéu Meu, na boa Na boa Literalmente Na boa Eu tô muito triste com o que tá acontecendo Tá certo? Muito triste mesmo Pois bem, vamos lá Uma coisa que eu acabei descobrindo É que a gente tem um limite de confete Uma quantidade de limite que a gente consegue pegar de confete No caso, é a quantidade de mil confetes E cara, a gente não consegue pegar mais do que mil Vocês podem ver que aqui tem mil Aqui ó You're currently having mil confetes E independente do que eu faça Eu não consigo pegar mais confetes Tanto que se eu tentar falar com os NPCs Que dão confetes pra gente Se eu falar vai aparecer uma mensagenzinha de erro Falando que a gente pegou a quantidade máxima de confetes E que a gente precisa liberar o espaço ali primeiro Até aí tudo bem, né? Mas cara, o que é mais engraçado Que eu já encontrei item Como, por exemplo, a leoparde Que ela custa mil e cem confetes Então tipo, como você pegar então Seria impossível A não ser que no futuro Eles coloquem algo a mais ali Alguma coisa que dê pra você fazer Pra você conseguir Eu tava com os mil Mas eu não queria fazer o teste E perder a oportunidade de pegar o haki Sendo que eu já fiz um vídeo Mostrei o haki e tal Inclusive se quiserem ver vão lá ver Mas cara, uma coisa que eu fiquei muito chateado Muito chateado mesmo É que parece que... Oh, peguei uma diamond É... Que parece que basicamente O... O chapéu Que é o que a gente realmente quer Ele tem um horário em específico Pra poder aparecer É... Literalmente isso, mano O chapéu O chapéu tem um horário específico Pra aparecer Porque tipo assim No... Mais ou menos Ele apareceu no período É... Tipo assim Foi por período Ele... Apareceu Geralmente por volta da tarde Nos meus dias E... Cara Eu já tô há dois dias Tentando pegar esse chapéu E ó Até agora eu não consegui A primeira vez Eu acabei optando Por pegar o haki primeiro Porque, né Eu mostrei Como é que pega o haki Então eu acabei pegando O haki primeiro Por quantidade de... De confete E falei assim Pô Vai ser mais fácil Depois O chapéu Depois daquela vez Que eu vi, né Porque eu acabo entrando Quando eu tô É... Disponível De hora em hora Eu acabo entrando Pegando confete E tentando pegar o chapéu E ele não apareceu Nenhuma vez Mas pra você pegar o chapéu Você pode pegar o chapéu Aqui comprando Com 750 De confete Tá E cara É bem tranquilo E esse chapéu Ele é uma coisa Muito interessante Por quê? Porque esse chapéu Ele basicamente Vai ser um dos itens Mais apelão Na minha opinião Tá Eu não iria conseguir Fazer o teste real Com ele Porque ele é um item Que ele traz Uma característica Jamais É... Que foi tipo Colocada aqui dentro Do Blocks Fruits Ele é um item Que te dá Mais XP É Literalmente isso Você vai ganhar Mais XP Com aquele chapéu Eu não sei se ele funcionaria Como se fosse um dobro Uma porcentagem Eu não sei exatamente Mas ele dá uma quantidade De XP pra gente Ele é um item mítico Que nos dá XP Mano Muito louco isso Porque tipo assim Não vai ser um item Que a gente vai usar sempre Mas ele é um item De característica única É... É... E ó... Ele basicamente Eu... Ele dá 10% de XP a mais Tá É... Essa que é a verdade Então tipo assim Você pode pensar Que 10% É pouco Mas não é não Tipo Se você ganha É... Toda vez que você derrota Um NPC Por exemplo Você ganhar 40 mil De XP a mais É... 400 mil Depende Depende De quanto você tá ganhando Por exemplo A missão Faz a missão Ganha 4 milhões Você vai ganhar ali 10% 400 mil Pô É 400 mil a mais Que você tá ganhando Querendo ou não Te ajuda Com o dobro de XP Nossa senhora Mano Eu sei Eu penso Que isso vai virar Um negócio Muito louco Tipo Vocês tem que pensar Que já é algo Que vai ser a mais Tá ligado É... Tipo assim Seria o combo do combo Pra você poder upar Então tipo assim Mano Pegue Porque Você pode pegar Da maneira tranquila Eu até agora Não consegui Tá? Eu tô fazendo esse vídeo Porque basicamente Se não Eu nunca vou conseguir Postar esse vídeo Porque ele já tá Alguns dias E eu quero mostrar Pra vocês Mas basicamente É só você ficar esperando Entrando de hora em hora É... E tentar Pegar O chapéu É... Eu até agora Não consegui Mas eu tenho certeza Que se você entrar aqui Você vai conseguir Cara Pegue ele Tá? Ele é o segundo item Mítico Além disso Ele é o segundo item Mítico E pô É um item Que vai ficar no evento E que provavelmente Nunca mais vai voltar Então ou seja Aproveite Enquanto é tempo Mítico